É hora de... Então é importante deixar o like para poder sempre chegar a notificação, tá? Então conta com o like de todos os inscritos que gostam do canal. Outra, passa nos canais parceiros, acessa o link do grupo do WhatsApp, se você quiser entrar no nosso grupo de um guio do All Links, tem um ótimo grupo. E lives aqui no canal todo dia, sábado e domingo, Pokémon, outros jogos que a gente vai estar fazendo e torneios semanais. Estamos aqui com um novo evento que chegou, que é o evento Castelo DD, uma imitação da Torre DD, tá? Como é que joga? Você tem que ir lá desafiar os NPCs de rua, aqueles bonecos lá de rua, para você poder ganhar a chave, cara. Você tem que enfrentar os NPCs de rua para ganhar essas chaves aqui, ó. E jogando duelos ranqueados também, vou já mostrar. As recompensas. Tecido ouro a douro. Lorde do Mundo Negro. Se esse card for descartado para o cemitério, por efeito de card. Se ele for descartado a sua mão para o cemitério, por efeito de um card do oponente, você pode escolher até dois cards que seu oponente controla. Invoca esses cards por invocação especial do cemitério e depois destrua esses alvos, se houver. Cara, eu não sei o quanto isso vai ser interessante, né? Sei lá. Não achei nada... Não achei vantajoso, não, cara. Não sei não, viu? Aqui podia ser uma coisa melhor, né? Ele é 5 estrelas lá. Tudo bem, que os mundos negros sempre são de level alto e sempre tem que ter um aproveitamento de descarte. Mas é que de invocar, escolher dois cards que seu oponente controla, invoque este... Você pode escolher até dois cards que seu oponente controla. Invoque este card por invocação especial do cemitério e depois destrua esses alvos, se houver. Ah, se ele for descartado lá, você... Do cemitério por um efeito de um card do oponente. Do oponente... Aí você pode escolher até dois cards que seu oponente controla. Invoque este card por invocação especial depois do instituto cemitério. Isso se o oponente fazer essa carta sair da sua mão pro cemitério, que é muito difícil hoje em dia, cara. Um efeito bem ruim mesmo, cara. Horrível, né? Um efeito péssimo nesse daqui. O outro é o traidor do caos. Se esse card... Ele é demônio, né? Esse aqui também é demônio. Esse aqui é estrela do mundo negro. Esse aqui é um traidor do caos, demônio, serviço e estrela. Se esse card estiver no seu cemitério, você pode banir um monstro de luz e um de trevas do cemitério. Exceto o traidor. Invoque este card por invocação especial de posição de defesa. Mas banam quando ele deixar o campo. Se esse card for invocado por invocação especial, você pode escolher um card no cemitério do oponente. Banda-o. Você só pode usar cada efeito do traidor uma vez. Péssimo, horrível, cara. Você tem que banir lá um monstro de luz e trevas e trazer o cara pro especial, demônio. Não é suporte pra arquétipo nenhum, é apenas demônio mesmo. Horrível, né, cara? Triste. Esse aqui de eventos passados, o dragão negro arco-íris. Quase a cópia lá do dragão arco-íris, que é aquele branco do Jesse Ant. Aí tem esse preto. Horrível todo, né? E já a repetidão aí. Isso aí já devia ter no mercador pra gente comprar, não era pra estar nesses eventos. Não, era pra estar uma carta nova nesses eventos, tá? Ridículo essa recompensa. Ridículo. Outra coisa ridícula, canções da campanha de copa cacete. Escolha o seu presente. Paladino silencioso, tá? Horrível a carta, pelo amor de Deus, tá? Nenhum efeito nessas... Cara, horrível, cara. Olha isso aqui, mano. O ataque de Globens, cara. E se ele atacar, ele é colocado por sua defesa no final da batalha. E não pode ser mudado até a fase final do próximo turno. Horrível isso. Defesa 0, 2, 3, 4. Se ele atacar, depois ele vai pra moda de defesa sozinho. Isso aqui é ridículo, né? Olha esse aqui também. Tem um 8. Eu vou jogar um evento pra ganhar cartas horríveis. Repetidas. E que eu tenho... Tá aí, ó. Tem um 3 copinhos horríveis. Vênus esplendida. Todos os monstros na alfada perdem 500 de ataque e defesa. Ele é 8 estrelas. E ativação dos efeitos dos cards de magia e armadilha ativados no campo não podem ser negados. Ou seja, os nossos. Mas ele tem que botar esse cara por tributo, velho. Pelo amor de Deus. Quando esse card for invocado, invocação normal, você pode adicionar um espadachim sem seus level 3. Quando esse card for invocado, provocação normal, normal, você pode adicionar um espadachim sem seus level 3. Ou um mago sem seus level 4, seu deck, a sua mão. Durante o turno de qualquer atualista, quando um card de magia for ativado e escolha como ausa, exatamente um monstro que você controla, nem outro card, você pode negativação. Se esse card só pode... Esse efeito só pode ser usado uma vez enquanto estiver com a face para cima no campo. Se esse card for destruído em batalha, ou esse card sob o seu controle do seu dono for destruído por efeito do card do oponente, você pode escolher um LV de luz no seu cemitério de Senamon. Cara, ele busca um espadachim, level 3, beleza. Um mago sem seus ou aquela maga sem seus ou seja, level 4, esse é top. Mas aí o que acontece? Tu invoca ele, tu busca ela. Ele não é maga, ele é fado. Tu não consegue botar maga em cima. Então, por isso aí já é uma baita desvantagem. Então, bem ruim, né, velho? Essa carta podia ser top, mas não é. Podia ser, mano. Aqui tem que é legal, cara. O rei... O rei Bilx. Reu Bilx. É o rei Bilx. Soberano do mundo negro. Aí é o seguinte. Como é que você vai fazer? Você vai estar destruindo este monstro. Tá? Depois você destrói esse. Segundo andar aqui. Final. Aí você vai ganhando esse aqui, ó. Tá? Você vai ganhar esse aqui se você destruir esses três monstros. Aí se destrói esses três, ganha 10 gem. Você vai subindo os andares aí, tem que pode duelar normalmente e duelo automático, tá? Aqui, ó. Eu tenho 15 chaves porque eu ganhei um bônus. Aí, total, você gasta 10 para jogar. Então, você tem que pegar as chaves do mundo de duelo. Itens de apoio. Esse aqui, você ganha um, que é ridículo, por andar. E o resto você pode comprar na loja se você quiser. Tá, tá aqui, ó. Só no dia 9 de maio é desbloqueado outros andares. E no dia 20 é desbloqueado do 21 ao 30. Dia 20 é desbloqueado do 20 ao 30 andares. Recompensas. Tá aqui os andares lá, ó. Como aquele lá, o andar 1, 10, pá, ó. Gemas, ó. 30, 20, 30. Tá aí o traidor. Tá aí a chuteira no andar 20. Tá aí. Horrível, né, cara? Podia ter mais gemas também, pelo amor de Deus. 30 andares. É um evento bacana. É bom ficar deixando o monstro subindo. Eu gosto do evento. Mas as recompensas é triste. Eu vou jogar um evento pelas recompensas triste. Péssima recompensa da Colômbia. Péssima. Péssima recompensa, né? Se não melhorar uma recompensa. Se não trouxer outras recompensas aí. Se já mostrou todas, eu acho que não tem mais de novidade. Recompensa da Loteria. Ó aí. Preciso nem comentar, né? A Loteria podia ter um coniferente? Podia. Ó isso aí. Pô, Konami. Aí é... Brincadeira, né? Aí as cartas R são boas. Ah, velho. Olha isso. Brincadeira, viu? Péssima, cara. Horrível, né? Tem a Loteria gratuita. Bora ver. Se bem que a Loteria gratuita... Não dá me dano porra nenhuma nos últimos tempos aí. Dá quando eu entrar contra o desinscrito. Agora que eu xinguei, ó. Tá vindo. Forcimento da Prismática, esse caramba. Ah, merda aí. Nove. Pra que eu quero uma bosta dessa? Forcimento da Prismática? Não me dizia nada. Tô revoltado com essas recompensas horríveis. Horrível, horrível. Tá? Isso aqui a gente já viu. Mas a Recompensa da Loteria. Bosta. Recompensa bosta. O evento é bom. Recompensa bosta. É um lixo aí as recompensas. Nas pesquisas, coloque recompensas ruins. Ficou satisfeito com a recompensa? Não. Porque a recompensa é horrível. Horrível. O evento é bacana. O evento é bacana. Mas é horrível as recompensas. Triste, cara. Não tem recompensa boa aqui. Você não quer essas recompensas. Pelo amor de Deus. Outro detalhe. Chegou essas cartoletas. A gente tá finalizando aqui, tá? Deixa no comentário o que você achou das recompensas. Pelo amor de Deus. Aí vai aparecer uma cartola a cada cinco dias em algum dos mundos, tá? Você tem que procurar nos mundos. Porque senão, por cinco dias aparece outra cartola e some a outra. Eu já vi que na minha apareceu no GX, ó. Já vou coletar a minha. Porque eu já vi que no GX apareceu. Galera, é isso. Nós não vamos ver o Mercador também pra finalizar o vídeo. Porque é péssimo. Olha a minha cartola aqui, ó. Péssimo. As recompensas me deixou frustrado, né? Ó, peguei um bilhete. Ué, bicho brabo, viu? Bicho brabo. Bicho brabo. Bora ver aqui nesse bilhete. Será que esse bilhete tivesse uma bomba negra? Imagina se esse bilhete tem uma bomba negra. Rapaz, vou descobrir agora. Bora ver se tem. A gente vai descobrir se tem bomba negra. Mas se bem que o Rex Godwin chega na metade de maio. E deve trazer a bomba negra pro portão, tá? Isso aqui é perca de tempo, Konami. Ó, isso aí. Hoje estou pistola com a Konami, viu? Essas recompensas me frustou, cara. Recompensas me frustou da Konami. Bora ver o bilhete, o R. Que eu ganhei. Dessa recompensa. E o mercador pra finalizar o vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal, é importante. Pra que eu possa continuar trazendo conteúdo como vídeos todo dia. Além de live, tá? Então é importante deixar o like. Deixar o gostei aí. Compartilhar com os amigos que não conhecem o canal ainda. Não tem nada. Presente especial de campanha. Três anos Esse aqui, eu acho O pessoal de campanha lá Bora, Steam Ah, demora, cara Pra carregar um negócio, velho Oh my god Tem cartas interessantes, né Mas Não tem lá Nem pra inovar, né Botar bomba negro, botar outras coisas aí Negócio aí que eu tenho É É A gente vai ver agora A gente vai ver agora O Mercador EX O que tem de interessante lá Então deixa o like, se inscreveu no canal Comenta o que você achou Do evento E comenta o que você achou Das recompensas maravilhosas Bora lá no Mercador EX Bora ver se esse aqui salva Pelo amor de Deus Bora ver se tem até uma batalha regulada Pros inscritos pegarem Uma batalha regulada lá Com carta Eita porra Olha esse aqui, mano Às vezes eles botam cartas SR, ué De outra campanha De outro evento Pra gente pegar Olha esse aqui, mano Lascou, né Ah, mano As recompensas Da loteria, mano Da loteria Ah, não Para Para, velho Para Péssimo, cara Horrível Valeu, galera Um abraço Do mito Fiquem com Deus E não deixem de comentar Por favor As recompensas Do evento E não deixem de comentar E não deixem de comentar